Soca, soca, soca na xoxota que a pentada é de ladrão Soca, soca, soca na xoxota que a pentada é de ladrão Eu boto na xota, você mama, você mama, eu boto na xota Eu boto na xota, você mama, você mama, eu boto na xota Toma, toma, safada gostosa Toma, toma, safada gostosa Eu boto na xota, você mama, eu boto na xota Você mama, eu boto na xota Toma, toma, safada gostosa Toma, toma, safada gostosa Toma, toma, safada gostosa Toma, toma, safada gostosa Putaria tenor MK no beat, é mais sorriso Anota a placa, vai Eu vou te botar de quarto, resuma ela no quarto É piranha, safado, sou cachorro safado Ela pede com carinho e nós bota com pressão Ela pede com carinho e nós bota com pressão Agora que o bagulho ficou doido Soca, 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 socadinha, soca, 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 dão Soca, 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 dão Soca, 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 dão Soca, soca na xoxota que a pentada é de ladrão Soca, 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 dão Soca, 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 dinha, soca, dá no xorecão Soca, 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 dão Soca em toda xereca que a pentada é de ladrão Soca, 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 da paz Mk no beat, é mais um hit, a nossa placa vai